Um dia ele ia visitar uma escola no dia seguinte, aí os assessores disseram, presidente, uma coisa que fica muito bem, que causa muita simpatia, é fazer perguntas aos meninos. Ele está doido? E se eu não soubesse, vou dar a resposta. Aí disseram, não, a gente prepara. Aí prepararam uma, vocês chamam cola aqui, a gente chama fila. Prepararam uma fila lá, para ele, com as perguntas e a resposta. Então, quando ele chegou lá, nós um dia na escola, ele filando, não é, falou demais. Quem descobriu o Brasil? O menino disse, Pedro Alvarez Cabral. Ele disse, muito bem. E que dia? 22 de abril de 1500. Ele disse, muito bem. Quem celebrou a primeira missa? Frei Henrique de Coimbra. Ele disse, muito bem. Ele disse, agora vamos para o campo das ciências naturais. A quantos graus ferve a água? O menino disse, 100 graus. Ele disse, não senhor, 90 graus. Aí a professora, coitada, morrendo de medo, disse, presidente, o senhor me desculpe, mas a água realmente ferve a 100 graus. Ele aí olhou e disse, ah, é mesmo. Quem ferve a 90 graus é o ângulo reto. Agora, vocês imaginem, olha, o sujeito que inventou uma história dessa é um gênio, não é? É um gênio. Agora, eu fico admirado, porque essas histórias correm. O Brasil, da Amazônia ao Rio Grande, ninguém discorde quem é um gênio, não é? Que inventa essas histórias. Eu acho o povo brasileiro é extraordinário para essas coisas. Contavam dele também, outra muito boa. Disseram que ele viajou um dia para a Europa e foi viajar de trem da Espanha para a França. E ele estava no mesmo vagão com Picasso, não é? O grande pintor espanhol, e com Stravinsky, o grande músico russo. Aí, eles estavam no vagão. Quando foram passar a fronteira da Espanha para a França, todos os três estavam sem documentos. Aí, foram presos. Aí, Picasso disse, olha, não me prendam, não, porque eu sou o pintor Picasso. Você é tão prove. Picasso disse, me dê aí uma folha de papel e uma caneta, não é? Ele aí desenhou uma tourada, assim, rapidamente. Aí, uma olhada, disseram, é Picasso mesmo, pode ir, tá solto. Aí, Stravinsky disse, por isso não, porque eu sou o grande compositor Stravinsky. Diz, prove. Ele pegou, traçou uma pauta, assim, botou as primeiras notas, notas da Suíte Petrústica, daquela grande música de Stravinsky, muito conhecida. Aí, disseram, é Stravinsky mesmo? Aí, ele disse, não, então me solta, porque eu sou o presidente do Brasil. Se tão prove. Ele aí sentou-se na cadeira, pensou 40 minutos. Aí, disse, não me ocorre nada. Aí, disseram, pode soltar, é ele mesmo. Molière dizia uma coisa que eu acho, uma frase que eu acho ótima. Ele dizia, não existe tirania que resista a uma gargalhada que dê três voltas em torno dela. E aí, dizia, não existe tirania que resiste a uma gargalhada que dê três voltas em torno dela.